A Maitê com as formas geométricas, aqui nesta tabela aqui nós podemos trabalhar com a criança Formas, cores, quantidades e também fazer com que a criança tenha o tempo dela, o espaço, o tempo, localização Ajuda, pega, você pega É importante nós alentarmos que quando você for trabalhar com uma criança, fazer com que a criança, ela perceba Que o jogo é para com que ela possa apresentar também as suas dificuldades A capacidade, vamos ver até onde Maitê vai com este jogo Ou com esta atividade Agora coloca aí Maitê Agora ela vai tentar É aqui ou aqui? Aí tem dois, conseguiu É aí não Maitê Não, vamos tentar novamente São dois furinhos e dois palitinhos, olha Dois, tira Sobe Conseguiu acertar Olha, parabéns Aí são quatro Ela conseguiu Quatro Este é o verde E é o quadrado Não Vamos tentar em outro Ó, aqui tem quatro E aqui tem três Onde tem quatro? Um, dois, três, quatro É aqui Maitê? É aqui? É? Sério? Vamos tentar novamente Onde tem quatro? É aqui ou aqui? Onde que tem quatro? Aí tem três Ó Um, dois, três Um, dois, três, quatro É no quatro, meu amor Ela ainda não tem noção de quantidade Procura aqui Não Vamos ver se ela consegue No um Conseguiu Parabéns Parabéns Olha Demonstrando felicidade Que conseguiu Parabéns Princesa Oba Parabéns Conseguiu Agora ela vai tirar Vovó Oi Você está conseguindo Ela vai tentar de novo Porque ela conseguiu E ganhou Parabéns Vamos contar Maitê É aqui? Tem certeza? Parabéns Maitê Aqui Maitê Três Vai Conseguiu Meu amor Olha como desperta Quando a criança Ganha um incentivo Ela vai longe Parabéns Você é uma menina Muito inteligente Muito capaz Parabéns Maitê Olha Agora ela já sabe Parabéns Minha princesa É mesmo Pronto Oi Oi Meu amor O que ela conseguiu Primeiro Ela tenta de novo Porque ela ganhou Incentivo Ganhou Parabéns Isso E assim A criança vai aprendendo E despertando A sua curiosidade Aqui dá pra você Trabalhar Forma Cores Tempo Quantidade Oi Parabéns Tá? Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Com a Maitê Apresentando Uma aula De matemática Onde desperta O interesse A curiosidade Parabéns Parabéns Até um próximo vídeo Ela vai começar Tudo de novo O que ela conseguiu E ela teve Incentivo Teve Elogio Durante a aula Lógico Que a aula Vai ser demorada Você vai ter Mais tempo Aqui é só Uma demonstração Ok? Que Deus Abençoe Todos vocês